Sim, mas eu me lembro que até o negócio de repetir que tu tava falando do teatro, que você também, eu não sei, você faz stand-up ainda? Eu vou voltar! Vai? Mas eu vou mesmo, sabia? Eu não tenho mais, na verdade, eu não tenho mais desculpa. Olha, Richard e Danilo Gentili, cada pessoa que eu encontro, Danilo, você não faz teu solo, Porchat, você não faz teu solo? O Porchat me deu um prazo, falou, faz teu solo esse ano. Eu falei, peraí. Aí ele me encheu tanto, juro, eu tava encontrando com ele. Ele falou, você não começou a escrever? Eu falei, eu comecei, eu fui no PodPá, falei, super de você, inclusive. Cheguei no PodPá, sabe bloco de nota que você vai anotando ideia? Eu virei e falei, eu já comecei a escrever, aí mostrei o Porchat feito assim, isso aí não é nada, isso aí é ideia, se for isso eu tenho 10 filmes, você não tem o roteiro. Falei, é amigo, ainda não. Mas eu acho legal, assim, eles me incentivarem, porque em algum lugar eu já achei que já tinha dado. Mas eu lembro que você tava meio brocha. Sabe assim, tipo, eu tinha não cansado, mas eu comecei a fazer stand-up final de 2006, aí eu fiz 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu parei. E aí eu fiquei assim, uma hora eu faço um solo. Aí você começa a gravar, gente, é super legal trabalhar na TV, é super legal fazer evento, mas cansa, né? Tipo assim, cansa assim, exige uma energia da gente que é muito diferente, que a gente não imagina. Eu não imaginava antes de trabalhar na TV, tipo, que você vai gravar, às vezes, 10 horas, vai gravar 8 a maioria das vezes, mas às vezes é uma gravação que extrapola e tem o deslocamento, isso, aquilo. Filme a gente grava 12 horas, aí você faz um... No final de semana que eu tô livre, entra em cartaz, eu falava, não, esse ano não, não, acho que o outro, acho que... E aí eu comecei a perder a confiança em mim também. Falei, não sei mais fazer, puta, não sei mais fazer. E eu sou... Você sabe disso, qualquer pessoa, o Rabin, todo mundo, o Ben Ludmer falava, eu sofria, Bento, eu sou muito perfeccionista. Às vezes o meu texto ia bem, eu falava assim, foi bem, mas não foi tanto. Aí alguém falava, foi bem, faz de novo. Eu não, esse eu não quero mais. Eu ficava, Yuri, tipo, eu acho que eu tava... Eu comecei a me cobrar demais. Então eu comecei a adiar essa ideia. Só que agora é uma coisa muito natural pra mim, de verdade, fazer stand-up assim. Anotar ideia, anotar piada, anotar pensamento divertido, antes de escrever, sei lá, um esquete ou criar personagem. Eu vou anotando ideia, anotando ideia, anotando ideia, que você vê, cara, eu tenho um monte de verdade de texto engatilhado pra desenvolver mesmo. E eu gosto de fazer, eu gosto de... Eu tenho saudades de fazer, então... A última vez foi em 2013? Então, stand-up, stand-up meu, o último foi em 2013 ou 2012. Aí eu faço evento. Tipo, às vezes eu faço mestre de cerimônias, eu faço apresentação. Então eu tenho texto corporativo com piada. Então isso eu faço. Mas me apresentar... Aliás, eu nunca me apresentei... Nunca fiz solo. Isso ainda era no Comédia ao Vivo. Tem que ser ano que vem. Dez anos depois, solo. E na metade da minha vida, que eu só tenho mais 30... Deixa eu correr com esse solo, sabia, galera? Nossa Senhora, me patrocina, pelo amor de Deus. Mas eu tô com vontade de fazer. Eu acho que tem a ver com o que você tava falando, porque às vezes a gente precisa de um respiro entre as coisas, pra gente recuperar o tesão de fazer. Sabe? Assim, se viram... Ah, eu tô fazendo todo dia isso. Aí do nada tá meio que perdendo ou cansando. Eu não faço, sabe? Quer dizer, às vezes a gente não pode falar não. A gente fez seis anos já, às vezes cansava, né? Você tava exausto desde o piloto. Eu não queria que acabasse e tentei vender a gente pra Band. Quer que eu volte nesse assunto? Vamos voltar nessa história. Vocês já viram hoje. Eu tenho mais um monte de coisa pra jogar na cara dele que não deu tempo de jogar no primeiro. Mentira, mentira. Não tem tantas coisas. Tá vendo? Eu tenho anotado. Eu tenho um bloco de notas de história que eu acho que eu não contei aqui. e depois eu vou conferir pra contar isso com a Bia. É verdade isso? Você deu um bloco de nota mesmo? Ela foi... Inclusive, assim, ela quebrou a promessa dela que ela falou que o único podcast que ela ia era o Ben You. Ela foi no nosso maior concorrente, o Vilela. O maior concorrente de mulheres? O maior concorrente qual é? Não, brincadeira. É o Inteligência LTDA? Não é, né? A gente não tem... Foi tão divertido. Eu fui lá, os meninos são muito legais. É, o Vilela falou muito bem de você. Pô, a Dani veio aqui era demais, você que era lá. Ai, que legal. Pode Pá, gostou também? Adorei lá. Você achou eles muito maneiros? Pode falar, adorei os meninos. Vocês foram? Não, eles não querem chamar a gente. Não, o Igão, o Mítico, pelo amor de Deus. Não, pode falar, eu comprei uma história do Bento que eles choraram de rir. Você viu esse vídeo ou não? Não vi. Qual foi a história do Canudo? A gente chorou, não conseguia nem terminar a história. Qual foi? É, de quando eu cheguei, ele me tive... E você tava lá só com uma Havaiana, meio arranhado, com as roupas meio rasgadas, meio esfoladinho. E você foi fazer assim pra chamar o táxi que tua blusa prendeu no retrovisor da Kombi. Mas é porque o sinal abriu, eu só fiz isso, assim. Foi na hora que a Kombi deu uma passada. Mas eu vou te falar, uma vez também eu tava... Eu cheguei... Isso dá um vale pro PodPá, eu acho, sabia? Vocês têm que mandar lá no post deles. É, PodPá. Chama a gente, já passou da hora. Galo de Nour no PodPá. No corte você coloca, ó, Dani conta a história do PodPá, só que com mais detalhes. É. É, no começo... Aí dá a pessoa, dá clique aqui. No começo da TV, a gente ganhava pouco, né? A gente foi aumentando mais no decorrer, né? Mas no primeiro ano, não era muito, né? Lembra que eu ganhava, sei lá, seis pau, alguma coisa assim. Para de me humilhar, que isso é horrível saber pra mim. Eu entrei antes na MTV, eu ganhava muito menos, tá? É, é? Você vê o mundo como é baixista e é uma merda? É? Caramba! Eu ainda convenci ele a trabalhar e ele pra mim, a gente tem que pedir aumento, né? Um dele pra mim, ele lançou um valor, tá? Porque vem aqui por três e eu tava assim, eu, eu, quatro, o quê? Olha, mas... Mas depois a gente ganhou igual, tá? E você até ganhou mais, eu acho, depois. Claro, eu sou uma artista na premia. Desculpa, querido. E aí, seis... A gente ganhou, é... A gente... Pera aí. Até perdi minha linha de pensamento, a gente... A gente ganhava pouco, era isso, a gente. Sim, mas aí eu tava voltando, aí eu tinha gasto todo o meu dinheiro, né? Do salário, né? No meio do mês. E aí, eu precisava ir pra MTV, eu comecei a ligar que eu não tinha dinheiro pra ir, né? E aí, gravar. Aí eu comecei a ligar pra Lilian, pra todo mundo, é... Posso morar aí? O que que você paga? Paga o meu Uber. Pessoal, vocês estão reclamando que o Bento não votou, esse é o menor dos problemas dele. Isso aí é... Isso faz muito tempo, né? Aí eu falei... Você pedia pra elas pagarem o seu Uber? Paguei, pega o meu Uber. Ah, não, eu não quis pedir porque eu tava morrendo de vergonha e tava chovendo muito. Aí eu fui a pé... Nossa, mas que bom ser isso que você teve, né? Eu fui a pé, chovendo, trabalhar... Você morava na esquina da MTV? Não, era só na época que eu morava mais longe, ali na Paulista, que tem um chão aí. Ah, é verdade. É verdade. É, tem um chão pra ir. Eu cheguei ensopado. Eu lembro também. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Parecia que tinha caído numa piscina, sabe? Ela até pediu um adiantamento nessa época pra Lilian. Não foi andando. É? Falei, me dá um adiantamento. Ela disse, não pode fazer isso. Eu posso... Dado o meu dinheiro. Eu posso passar o telefone de uma agiota, né? Não, ela falou, eu posso te emprestar 300 reais, alguma coisa assim, pra tu passar o resto do mês. Você tinha gastado com o quê? Conta pra gente aqui do podcast. Vem, vem, vem. Só vivendo. Boneco. Não, pera aí. Só vivendo, normal. Mas era gibi? É, às vezes eu comprava revista, né? Um quadrinho. Às vezes? É. Eu morava numa banca, você tinha um monte, e você tinha uns... Você vendeu tudo, não? Vendi. Uns no plástico, que a gente não podia pôr a mão, sabia? É, eu vendi. Não deixava você colocar a mão? Não, ele me deixava até que mãozinha, mas chegava as pessoas lá e ficavam, não fica falando que tu mexeu, sabe? Porque era um... Não quero ninguém vindo aqui pedindo pra mexer. Cara, uma vez eu comprei... A casa dele é muito legal, tem um monte de coisa. Não fica falando com os outros. É, eu não gosto, mas uma vez foi seu aniversário, né? Aquela presa... Não quero que comemore meu aniversário, e nem que você fale que vai fazer alguma coisa. Eu não queria mesmo. Nem que você fale que não vai fazer nada, e aí no final tem alguma coisa. Eu falei, beleza. Ai, meu Deus do Deus. Aí eu falei, porra, isso também deve ser um sinal pra eu fazer alguma coisa, né? Você achou que eu tava falando, não quero, cadê minha festinha? Você achou que isso era um pedido? É, e aí eu vim com um bolo pra você, lembra? É, eu vim com um bolo, é verdade. E você ficou super mal-humorado, só faltou me matar com um bolo. É mesmo? É. O que que ela fez? O que ela não queria a festa? Mas não, mas o que que ela fez? Só faltou me matar com um bolo. Pô, eu falei que eu não queria esse bolo, vou comer, né? Ai, que merda, vamos lá, parabéns. Eu falei que eu não queria. E uma vez também, eu, cara... Mas eu falei que eu não queria. Uma vez, nossa. Eu pensei muito, eu falei... Nossa, vai indo. Peraí, peraí, rapidinho, não é pra valer. E ele tá aberto, galera. Realmente, tá esclarecido. Tem uma, duas, três, tem mais de sete que eu acho que eu não contei aí. É que a gente se vê, eu vou te falar. Ah, o que mais eu fiz? É o que eu gosto, a gente relembra, né? Histórias com a gente se vê, né? O que que a gente tem pra falar, né? Não, meu Deus. Porque, e aí uma vez, era seu aniversário também. E aí eu fui numa loja de brinquedo, que eu gostava, comprei um Edu As Mãos de Tesoura. É, bem maior que isso. Do Hot Toys. Não, era imenso. Eu vou te falar, dava medo. Caríssimo, caríssimo. Aí eu falei, toma, Calabrias, olha. Crente que ela fala, meu Deus. Ah, o Ademir me olhou e falou, vamos dar descarga nisso. Mentira, eu quis jogar a culpa nele, mas... Aí ela falou, é muito grande. Não, era um frigobar, eu juro, era muito grande. Não tinha medo. Ele ia dormir na cama com a gente, sabe assim? Ia ver TV, tava de jeans usar, ia ajudar a gente a pagar a net. Ele era enorme. Não era um boneco assim, acho lindo. Aí tu falou, eu quero trocar. Mas ele me deu um sério, uma criança pintada. Eu imagino. Você lembra aquele apartamento do Bento que não tinha fogão, não tinha geladeira, mas tinha um Yoda de três metros? Tinha um Yoda, é, com as contas de luz. O Yoda era maior que o Yoda do filme. Era. Uau, nossa. Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Obrigado.